Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Não poucas vezes esbarramos com o nosso destino pelos caminhos que escolhemos para fugir dele, pois destino não é uma questão de sorte, mas uma questão de escolha. Não é uma coisa que se espera, mas que se busca. Joy Boy é o destino e a busca por liberdade é a sua escolha. E uma das revelações talvez mais bombásticas sobre esse misterioso personagem, podemos enfim ligar os pontos. O que Momonosuke tem que fazer? Por que ele tem que permanecer vivo? Quem era a voz que ele escutou? O que afinal é Joy Boy? Quer saber esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou entrar no Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Eu acho que está todo mundo bem. Que capítulo foi esse? Meus amigos, quantas revelações, quantas reviravoltas e quantos mistérios foram lançados. Ficou confuso? Não se preocupe, eu também fiquei, entendi nada desse capítulo, mas vou tentar elucidar algumas dessas questões. Assiste até o fim, está bem legal esse vídeo e com umas revelações para lá de interessante. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão que é manganático de Spaloo. E agora com vocês, todos os segredos de One Piece 1014. O capítulo começa com muita revelação. Temos Kaido e ele diz que Luffy pode por fim ser capaz de se revestir com a cor do Rei Supremo. O Haki do Rei mesclando as cores, mas ainda deixa a desejar com a sua técnica. Luffy cai em direção ao mar. Kaido tira sarro da técnica de Luffy, a Gomu Gomu no. E nem se lembra do nome da técnica, rindo disso e dizendo algo simplesmente chocante. Parece que você não pode se tornar Joy Boy. E caramba, quanta coisa em uma página e meia desse capítulo. Primeiro de tudo, anotem aí. Esse é o primeiro capítulo que vemos enfim um Yoko, ou Kaido pelo menos, utilizando o Haki de observação. É assim que ele acompanha a queda de Luffy. E sou até irônico ele utilizar observação apenas para ver isso. Mas convenhamos, um vilão que olha para a queda do herói para ter certeza de que ele está realmente acabado. E não pode ser salvo. Essa é a primeira vez que vemos isso acontecer pelo menos em One Piece. E é isso que torna Kaido oficialmente o melhor vilão de toda a história. Quanto a derrota de Luffy, o que temos que considerar aqui é que ele estava lutando contra Kaido. Até onde sabemos? Em sua forma básica, sem as suas engrenagens. Mas além disso, até agora, o ataque samurai parecia fácil demais com a derrota de inimigos se empilhando. E esse capítulo equilibrou a narrativa e tornou a história muito mais cativante. Não sabemos para onde Oda vai. E Kaido está certo quanto ao último capítulo, quando disse que cometeu um grave erro. Ele precisava da cabeça de Luffy para conseguir quebrar a vontade de toda a aliança. Sem Luffy, eles não vão se quebrar. E quando Luffy retornar, ele ficará mais forte. Essa piada que Kaido fez do golpe do Luffy. Nem se lembrando do nome, do que vinha depois do Gomu Gomu. Podem apostar e escrever aí que é uma técnica nova. E Luffy provavelmente vai aperfeiçoar ela. Onde por fim fará Kaido se lembrar do nome quando for derrotado. Agora a parte chocante de toda a coisa aqui. Kaido sabe sobre Joy Boy. A surpresa não é ele saber sobre Joy Boy. Reparem na sua frase. Kaido não disse. Então você não nasceu como Joy Boy. Ele diz. Você não pode se tornar Joy Boy. E essa é uma grande revelação galera. Confirma que Luffy não é Joy Boy. Que ele não nasceu assim. E começa a se confirmar a primeira teoria que eu fiz. Sobre todo o nome ligado a Joy Boy. Que não necessariamente seja uma pessoa. Mas um título que qualquer um possa herdar. Talvez claro restrito a apenas os de que tenham esse requisito. Ao mesmo ponto que isto também gera um pouco um conflito. Com o nascimento do soberano do mar distante. Kaido está dizendo que Luffy não pode se tornar Joy Boy. Ele não atende a alguma qualificação que Kaido acredita ser um requisito. E se lembrem da linha de tradução oficial. Que foi meio que removida. Que eu soltei no último vídeo do capítulo 1013. De que quanto mais Luffy sorri. Mais algo grandioso pode acontecer. E essa coisa pode estar ligada a Luffy se tornando Joy Boy. Pode parecer complexo a primeira vista. Mas Oda remove a questão da linha tão comentada de Luffy ter um destino a se cumprir. Obviamente ele é o protagonista. Mas a vontade herdada é a chave das coisas. Não reencarnação. Eu imagino que o conhecimento de Kaido sobre Joy Boy. Está diretamente conectado ao seu tempo na equipe dos Piratas Rocks. Já que ele sabe sobre as armas ancestrais. Mas aposto que ele tem procurado ativamente por esse prodígio. A maior parte da sua vida. Talvez acreditando que a morte nas mãos de Joy Boy o completaria. Além disso. Esses Yonkos sabem muito mais do que deixam transparecer. Apenas revejam as palavras finais do próprio Barba Branca. Porque ele definitivamente estava por dentro de tudo. E aceitou o seu lugar no destino como homem que não estaria presente na batalha final. Mas ao invés disso guardaria o trono até que o próximo Rei Pirata enfim zarpasse em sua jornada. Kaido quer conquistar o mundo pela guerra e servidão. Big Mom quer criar uma utopia. Uma nação global através dos laços familiares e claro almas. Barba Negra quer libertar o mundo através da verdadeira pirataria e do caos. Barba Branca era o patriarca que ficou na frente do trono todo esse tempo. Mas nunca se sentou nele. E Shanks é o guardião. O mediador que nutre o novo Joy Boy nesta era. Enquanto mantém o equilíbrio. E inclusive pode ser realmente isto que o Shanks quer. Toda a sua ambição e a sua motivação. Esperar a volta de Joy Boy. Se lembrem que Roger espera um D que não é o Barba Negra. Então creio que as coisas começam a ficar um pouco mais claras para vocês. Tudo indica que Joy Boy é realmente um título dado àquele que carrega o chapéu de palha. E que vai unificar todo o mundo. Eu poderia falar disso por uma hora inteira. Mas vamos seguir aqui com o capítulo. Temos Baohang relatando a Kaido que Momonosuke foi por fim encontrado. E Kaido diz a Baohang que ele irá para esse lugar imediatamente. E que ela deve fazer um anúncio a todos na ilha de Onigashima. Sobre o resultado de seu confronto contra os samurais. E claro contra o chapéu de palha. No terceiro andar vemos Yamato correndo e lutando contra alguns dos subordinados dos piratas das feras. Enquanto no sótão do primeiro andar podemos ver Momonosuke. E ele está lendo o diário de Oden. E acaba conversando com Shinobu. Onde mais revelações misteriosas surgem. Após ler as páginas escritas por seu pai. Momonosuke fica chocado. Diz a Shinobu que ele absolutamente não deve morrer. E antes de nos dar mais informações. Momonosuke de repente entra em choque. Ele escuta uma voz que faz a sua cabeça doer. E ele pergunta quem estava falando com ele nesse ponto. Mais uma cena simplesmente fantástica. Com tantas linhas interpretativas para os teoristas de plantão. Primeiro de tudo é que Momonosuke diz a mesma coisa que Oden estava dizendo. Pouco antes da sua execução em ser fervido vivo. Oden queria uma segunda chance. E ele insistiu que precisava viver de qualquer maneira. Oden desejava que Oden abrisse suas fronteiras. Antes do dia que Joy Boy finalmente reaparecesse. E eu vou ser sincero. Sempre pensei que as fronteiras do país de Oden. Seriam abertas após a derrota de Kaido. Mas e se for ao contrário? E se eles precisarem abrir as fronteiras do país de Oden primeiro. Então eles terão alguma chance de por fim conseguir derrotar Kaido e Big Mom por conta disso. Porque isto vai fazer finalmente Luffy quem sabe se tornar o Joy Boy. Pensem. Por que Oden queria abrir as fronteiras do país de Oden antes que Joy Boy chegasse? Para que ele pudesse emergir junto do amanhecer tão prenunciado. E por que Momo não pode morrer? Porque Momo no Suki tem que ajudar Joy Boy de alguma forma. Por isso ele precisa sobreviver. E mais ainda. As teorias dele ser uma arma ancestral ganham bastante força. E não só isso meus amigos. A última frase de Roger dita em Left Tail. Joy Boy eu queria viver no seu tempo. Sim parecem se conectar diretamente com o Joy Boy de agora. E não do passado. Parece que Roger viu alguma coisa escrita. E essa conexão começa a ter bastante sentido. Roger queria viver na época de Joy Boy. Uma época magnífica. Talvez tenha coisas escritas em Left Tail diretamente ligadas ao presente. E que vão nos dar um futuro de liberdade. Então muita coisa ganha força. Momo no Suki quem sabe sendo uma arma ancestral fica viva aí na mente. Agora falando um pouquinho dessa abertura da fronteira do país de Oden. O Oden é em parte bastante isolada. Devido principalmente a sua forma de planalto. Então é possível que uma geografia peculiar como essa. Tenha sido criada pelos Kouzuki no passado. E por isso eles são tão importantes. Talvez os poderes de Momo estejam relacionados a isso. Abrir as fronteiras do Wano de forma literal. Ou seja, quem sabe jogar todo o ano ao nível do mar. Isto pode estar ligado quem sabe a criação da Grand Line galera. Já a voz que Momo no Suki ouviu. Quem poderia ser? São muitas opções. A primeira vez que vimos ele sentir dores de cabeça. Foi por escutar algo realmente grandioso como o Zunisha lá na ilha de Zou. Eu aposto que o Momo no Suki deu ordens para o animal ir sim para o país de Wano. Mas o curioso aqui nesta cena é que Momo não reconheceu esta voz. De qualquer forma a voz disse algo. A Momo no Suki ou Momo ouviu algo importante que não era dirigido especificamente para ele. Pode ser sim Zunisha chegando ao país de Wano. Mas como eu disse Momo não reconheceu. Outra possibilidade é que pode ser o deus da montanha. E quem sabe o seu bebê que atualmente já deve estar bem grande. E deve ajudar de alguma forma a derrotar Kaido. Uma possibilidade mais remota mas ainda bem legal. É de quem sabe ser os reis dos mares. E eles que salvarão o Luffy de sua queda. Jinbe pode ter comunicado o Shirahoshi e Netuno em sua jornada ao Wano. E o retorno dos piratas do sol. E Poseidon quem sabe enviou os reis dos mares para ajudar de alguma forma. Por isso Momo sentiu dores de cabeça. No fim Luffy pode até mesmo ser salvo pelo Polartang de lá. Vimos que o submarino acabou ficando no mar. Então podem sim resgatar o chapéu de palha da sua queda. Agora entrando um pouquinho mais a fundo nas linhas teóricas que todos gostam. E se for algo completamente novo. Quem sabe Uranus falando com o Bulosuke nesse ponto. Ou mais ainda outro animal colossal. Muitos ligam os quatro animais sagrados. Que contam com o dragão, a fênix, o tigre branco e a tartaruga. Ao país de Wano. Se Yamato tiver a fruta do biaco, do tigre branco. Essa representação ganha bastante força. Porque já temos a fênix, o dragão e o tigre. Mas faltaria a tartaruga que alguns gostam de pôr com uma fruta do almirante Gurmbul. Que eu acho um tanto quanto engraçado. Um almirante virando uma tartaruga. Não tem como ser algo épico. De repente é o Peckons que vem para abrir as fronteiras do Wano. Mas brincadeiras a parte. O Oda não adapta as coisas de forma literal. Vejam a exemplo. O conto de Momotaro. Temos Momonosuke que é o garoto do pêssego. Mas Otama quem controla os Kibidangos. Então e se a tartaruga for um animal colossal como os Unisha? E quem sabe a própria tartaruga esteja abaixo do país do Wano. Vejam só. O Wano é o país do ouro. Não temos ouro. O país parece que foi completamente remontado. E curiosamente além de parecer um controle de videogame as linhas do país. Lembra também bastante informações de um casco. Lady Tok viajou no tempo para o Wano. E se ela viajou no seu próprio país. Caiu em um lugar completamente diferente. A sua fruta sempre manda para o mesmo ponto. Não que seja uma grande dica. Pois ela pode ter caminhado, se movido durante todos esses saltos. Mas fato que Lady Tok não sabia como ir para o país do Wano. Não sabia aonde a ilha estava. E olha só que legal. Existe o mito de Zaratan. Uma tartaruga que carrega uma ilha nas costas. Mas que alternativamente acaba sendo descrita também como uma baleia. E o que os reis dos mares disseram na profecia de Joy Boy. Que as baleias cantam de alegria. Aliás, por que diabos tem uma árvore baleia em Zouco. Especificamente o símbolo Kouzuki dentro dela meus amigos. E quando foi a primeira vez que Momonosuke escutou vozes na sua cabeça. No capítulo 817. Que é quando o Momo diz pela primeira vez. Que escuta uma voz. Quanto mais perto ele chega da árvore baleia. Onde tem o road polyglyph e o símbolo do seu clã. Enfim, é um pensamento interessante. Talvez faça sentido. E quem sabe eu faça um vídeo somente disso. Mas espero que vocês gostem dessas linhas perdidas e jogadas ao vento. Agora vamos ao salão principal. Onde temos a surpresa de ver Chopper lutando contra ninguém mais ninguém menos. A calamidade Queen da praga. Chopper agarra o pescoço de Queen. E o joga no chão aplicando um hipon. Mas Queen está bem. Enquanto Chopper começa a ficar mais cansado. Ele tem algumas flechas nas suas costas. E parece que perospero atirou nele. Chopper vs Queen é deveras interessante. A maioria, assim como eu, presumiu que o confronto seria assim Sandy vs Queen. Que ainda acho que vai acontecer. Mas estávamos ignorando o fato de que o Oda deliberadamente acabou criando todo um arco de história. Entre Queen e Chopper. Para eles se enfrentarem. Isso desde a prisão de Odom. Quando Chopper estava realmente chateado. Porque estava se usando armas biológicas. E usando isso em forma de se espalhar um vírus. Que ele teve que neutralizar as balas de peste. De Queen e o vírus zumbi. E agora temos também o Ice One. Mas eu não acho que seja a luta final de Chopper. Pois ver Jinbe lutando contra o membro da Tobe Hope. Enquanto Chopper pega um dos comandantes mais fortes da tripulação de Kaido. Sou um tanto quanto estranho. Chopper não tem muito tempo restante na sua forma do Monster Point. Ele pensa consigo mesmo. Que tem cerca de 10 minutos ainda sobrando. E ele se lamenta por não ser capaz de derrubar Queen. Apesar de já estar estendendo a sua forma Monster Point por um bom tempo. E é quando temos um pequeno flashback para lá de curioso. De quando Chopper estava a bordo do Thousand Sunny. Junto com o Caesar Clau. Que analisa suas Rumble Balls. Ele acaba rindo da criação de Chopper. Porque só podem transformá-lo por 3 minutos. E ele diz que se Chopper incorporar a sua fórmula. E não faz isso. Vai por fórmula do Caesar. Bom, se ele incorporasse a fórmula poderia estender a transformação para 30 minutos. Mas claro, é o Caesar. E com isso vem riscos. Eu creio que esse risco pode ser que Chopper acabe deixando o seu lado bestial prevalecer. E ele ataque tudo a sua frente. Seja aliado ou inimigo. Mas conhecendo os feitos de Caesar. Pode ser algo realmente letal para o Chopper. Galera. Algo que cause danos irreversíveis. Uma coisa que nunca pensamos muito é se Chopper der a Momonosuke uma Rumble Ball. O que aconteceria? Será que o Momonosuke teria a chance de alcançar um Monster Point com a sua forma dragão? Sempre coagitamos de como Oda pode trazer Momonosuke para um possível confronto contra Kaido. Dois dragões duelando. Tamatebaco, Boney, envelhecendo ele. Mas e se agora com essa fórmula de Chopper as Rumble Balls funcionarem na fruta artificial? Especificamente nessa artificial de Momonosuke. É uma possibilidade interessante, mas perigosa. Porque vai levantar sempre a questão de que funcionem outras Zoans também. Mesmo assim, deixo aí a possibilidade para vocês. Voltando ao presente. Queen utiliza um novo ataque chamado Black Coffee. Um cafezinho preto. Enquanto Perospero prepara mais flechas de doce. O fato de Chopper saber que não consegue causar danos na pele dura. The Queen me dá vibrações que ele pode desbloquear finalmente o haki de armamento que lhe tanto falta. Eu estava preocupado também na próxima vez que viríamos o Marcos. Ele seria atacado pelas costas por causa do Perospero que chegou sorrateiramente. Mas aparentemente Peros não se envolveu diretamente com a Fênix. Depois de perceber que ele estava bastante cansado e já machucado. Em vez disso, flechas de doces parecem realmente estar sendo disparadas. E espalhadas sobre todos os aliados. E Marco ainda não foi derrotado. Eu me pergunto também se ele ainda está lutando diretamente. Envolvido em um confronto com o King. Pois não foi mostrado. Bom, Baohang faz o anúncio de Kaido. Ela diz que Luffy e todas as barrinhas foram derrotados pelo dragão. Temos um vislumbre de todos os membros da tripulação. E alguns aliados mais próximos escutando sobre a derrota do Chapéu de Palha. E como Kaido viria para varrer todos os restos para debaixo do tapete. Mas que aceitaria a rendição de qualquer um. A tripulação do Chapéu de Palha não acredita nesse anúncio. Obviamente não concorda com os termos de Kaido. Kaido se transforma em um dragão e voa de volta para o castelo. Através do buraco que Big Mom fez na sua casa. Grande detalhe aqui meus amigos. É que podemos ver realmente o Luffy afundando na água. Só para adicionar algo aqui. Ontem no vídeo de SBS. Eu acabei citando sobre possíveis spoilers. Que a abertura do anime está dando. E realmente já deu spoiler do mangá. E ali podemos ver nessa abertura. Luffy afundando na água. Mas utilizando algum tipo de poder. Que fez as águas se dividirem. Pode não ser nada. Como pode ser o despertar de algo grandioso. Já no telhado do primeiro andar. Kanjuro descobre as escadas. Onde temos o Kiko e Kinemon. Que finalmente alcançaram Momonosuke e Shinobu. Momonosuke ainda está sofrendo com as vozes em sua cabeça. E pede a Kinemon para contar a todos. Contar o que miserável? Termina a frase. Pelo amor de Deus. Kanjura parece disfarçado novamente. Deu den. Shinobu acaba ficando em choque. Momonosuke desaba em lágrimas. Porque realmente pensa que aquele na sua frente. É o seu pai verdadeiro. Mas o Kiko já sabendo do disfarce. Acaba atacando e investindo contra Kanjuru. Que utiliza palavras que despertam lembranças. Em o Kiko. E ela acaba hesitando. O que se torna até fatal. Pois Kanjuru a perfura fatalmente com a sua espada. E que cena foi essa? Meus amigos. O Kiko dizendo que a neve persistente. Está finalmente derretendo. Acabou comigo. É algo surreal. Para quem não sabe. Neve persistente é o cunha de o Kiko. E ela acaba pedindo desculpas para Kinemon. Por falhar novamente. E Kim furioso em lágrimas. Descorta Kanjuru com um ataque em uma página dupla. Simplesmente fantástico. Um verdadeiro wallpaper. Essa fala do Kanjuru. É uma mistura de sentimentos. Dizendo ser justo. Que Kinemon feche a cortina do palco da sua vida. Que Kinemon é perfeito para esse papel. Pois enquanto ele atuava no palco. Kinemon foi o melhor amigo que ele teve. Kanjuru cai no chão. Aparentemente morto. Mesmo que Kanjuru esteja morto. Não é que duvidar. Fala sério. Ele completou o seu papel lindamente nessa cena. Ele permaneceu o vilão até o fim. E seguiu o seu papel encontrando a morte. Nas mãos do seu amigo mais próximo. Eu realmente estou sem palavras para descrever ou analisar a fundo essa cena. Porque é simplesmente incrível. A falha trágica de Okiko realmente humaniza muito ela. E me faz gostar muito mais da personagem Okiko. Alguns podem talvez julgá-la por ser sentimental. Nesse momento quando disse que derrotaria Kanjuru. Mas eu acho que é bastante compreensivo. Dado toda a ligação. Eles não eram retentores. Eles eram irmãos. E vacilar perante a imagem de Oden que os adotou. Não é fraqueza. É por isso que ela é linda. E essa foi a sua queda com o diálogo simplesmente poético. E mais uma vez triste notícia. Parece que a teoria que as bainhas morreriam. Se concretiza mais e mais. Se lembrem das sombras da morte. Do capítulo 9, 69. Onde alguns aparecem sombreados. Oden morreu. Já temos a Shura do Uji que explodiu. E agora temos também infelizmente é o Kiko. E Inuarashi. Será que o outro vai matar o Inuarashi meus amigos? Mas antes de vocês puderem lamentar. De repente Kaido entra na sala. Simplesmente brutal. Shinobu acaba agarrando Momonosuke. E foge enquanto Kinemon se levanta. E tenta bloquear Kaido com as suas espadas. Kaido utiliza a cor do Rei Supremo. Não podemos ver o que aconteceu com Kinemon. Mas dado a reação de Momonosuke. Que chora enquanto assiste a cena. Infelizmente parece que ninguém salvou Kinemon nesse ponto. No final do capítulo podemos ver que Onigashima. Finalmente chegou ao continente do país. Deuane. E caramba se o Kinemon estiver realmente morto. Eu creio que isto seria um golpe simplesmente esmagador. Para o Luffy. Já que o chapéu de palha vai ser culpar. Por deixar o Kaido ir atrás de Momonosuke e das bainhas. Especialmente depois de ele ter feito a promessa. De que ele derrotaria Kaido. Cada dano que o Kaido irá causar. A partir desse ponto. Direta ou indiretamente. Vai fazer Luffy pensar que ele é o culpado. Por tudo isso e vai se acumular. Não é a toa que o Oda disse. Em uma entrevista na Jump Festa 2020. Que em breve eles vão se deparar com a realidade. De que você tem que trazer sacrifícios. Para lutar pelas coisas em que você acredita. Sabemos que todos eles vão vencer no final. Isso é certeiro. Mas isto não virá sem grandes sacrifícios. Da parte dos aliados. A parte cômica talvez dessas últimas cenas. É que Yamato saiu para ir lutar contra Kaido no telhado. Apenas para Kaido sair. E ir para a sala exata que Yamato estava anteriormente. Acho que a única coisa que pode salvar Momonosuke. Nesse ponto. É ele talvez se transformar em dragão. Porque não aconteceu ainda na frente do Kaido. Isso de alguma forma acaba espantando ou chocando o Kaido. Ou então a voz que Momonosuke escutou. De alguma forma vir a intervir. Esse sem dúvidas. Foi um dos melhores capítulos do ano. E é isso meus amigos. O vídeo ficou gigante. Como eu disse poderia ficar falando horas aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aberto a mente para diversas teorias. Afinal Joy Boy é um título. O Luffy vai se tornar Joy Boy. Outro D pode se tornar. Como Kaido sabe sobre tudo isso. Quais os mistérios envolvendo. O que é a voz que Momonosuke escutou. Meus amigos. Muitas perguntas. Poucas respostas. Ficou confuso. Então missão cumprida. Se você gostou desse vídeo. Deixa um like. Até os próximos. Valeu por assistir. Fui. Tchau. Tchau.